Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje é nossa aula de ciências, nós vamos começar com a correção da aula passada, né? E vamos dar continuidade ao capítulo 3 sobre o sistema de controle, tá? Vamos lá, página 290, todos com o livro aberto, né? Primeiramente, na página 290, nós temos o RA, né? Esse vídeo que passa no RA, gente, ele explica qual é a relação que existe entre o sistema ósseo e o sistema muscular. E qual é a importância dessa relação para que haja a mobilidade do nosso corpo, né? Do nosso organismo, já que nós nos movimentamos, por quê? Porque nós temos um sistema ósseo que vai estar relacionado aos músculos que permitem todos os movimentos do nosso corpo, tá? Então, esse RA é bem interessante. Agora, na página 296 e 97, nós temos aí a primeira questão que mostra uma imagem, tá? De algumas estruturas, tá? Três estruturas. E na pergunta A, nós temos o seguinte. Quais são as estruturas indicadas em 1, 2 e 3, né? Na figura A, né? Aqui na opção A, a imagem 1 que ele está indicando, ele indica um tendão, né? Se você tiver colocado só o tendão, não tem problema, né? Mas esse tendão é justamente de um músculo chamado de quadríceps, ok? O 2 é um osso, né? Aquele ossinho que fica na frente do joelho para proteger a articulação do joelho, que é chamado de patela. E nós temos o 3 que são os ligamentos, tá? Na alternativa B, o que pode ocorrer quando uma pessoa sofre lesão nos ligamentos do joelho, né? Como esses ligamentos do joelho, né? Eles são estruturas que ligam um osso a outro osso, a pessoa pode o quê? Pode perder a estabilidade do joelho, né? Ela não tem a firmeza de ficar em pé ou de andar naquele joelho. Item C. Qual é a função dos tendões, né? Os tendões são estruturas que ligam os músculos aos nossos ossos, tá gente? Item D. Pesquise qual é a função do líquido sinovial. O líquido sinovial é aquele líquido que fica lá na cartilagem, né? Ele fica junto com a cartilagem para poder lubrificar o contato do osso com a cartilagem e também nutrir essa cartilagem. Também ajuda a amortecer os impactos, certo? Segunda questão. A mandíbula se liga ao crânio por articulações móveis. Por que é importante a mobilidade dessa articulação, né? Por quê? Porque a mandíbula, ela é que vai ser responsável por executar os movimentos de mastigação e da nossa fala, né? A gente fala, a gente mastiga. Por quê? Porque nós temos movimentos nos ossos móveis, né? O único osso que é móvel do nosso crânio é a mandíbula. Isso nos permite a mastigação e também a fala. Terceira questão. O esqueleto protege diversos órgãos. Justifique essa afirmativa utilizando exemplos, tá? Então, como é que o esqueleto protege alguns órgãos? Os ossos do crânio, né? Da caixa torácica e também da coluna vertebral, protegem respectivamente, ou seja, na ordem. Os ossos do crânio, eles vão proteger o encéfalo, tá? O da caixa torácica, eles, esses ossos, né? Que formam as costelas, vão proteger tanto o nosso coração quanto os nossos pulmões. E os ossos da coluna vertebral, eles vão proteger a medula espinal, né? Que faz parte do nosso sistema nervoso central. Quarta questão. Os ossos são estruturas estáticas sem atividade metabólica. Essa frase está correta? Justifique. Não, gente. Os nossos ossos, eles são constituídos por tecidos de células vivas, né? E esses tecidos, eles têm sim um metabolismo específico. Tanto para manter a integridade física, a característica física, né? Do osso, quanto também ao funcionamento do nosso sistema esquelético. Quinta questão. Uma mulher tem uma doença que faz o seu tecido hematopoético não funcione adequadamente. Por isso, ela fará uma cirurgia para receber parte da medula óssea vermelha de um doador. De que região do corpo será retirada a medula do doador? Qual a função dessa região? Então, a gente tem das estruturas esponjosas do osso, né? Que a medula óssea, ela é retirada. A função dessa medula, né? É a produção de células sanguíneas, tá? Sexta questão. Complete as frases. A, as duas propriedades musculares que permitem os movimentos são a contratilidade e a elasticidade. B, as estruturas cilíndricas que prendem os músculos aos ossos recebem o nome de tendões, tá? Agora vamos para a sétima questão. Sétima questão. Na ação conjunta de um par de músculos antagônicos, um deles se contrai. O que está acontecendo com o outro nesse momento? Então, toda a vida que um músculo, né? Ele tem a função contrária ao outro. O bíceps, ele quando ele está contraído, que é esse músculo do nosso braço, né? O tríceps, que é que fica mais a parte posterior do braço, ele está relaxado e vice-versa. Então, se esse músculo está contraído, o outro, né? Vai estar relaxado. Oitava questão. Se uma pessoa se alimentar e dormir logo em seguida, o alimento pode ficar parado no tubo digestório? Explique sua resposta. De acordo com o que estudou sobre o sistema muscular. Não, né gente? O tubo digestório, ele está constantemente em movimento. A partir do momento que você está mastigando um alimento, ele já vai tendo os movimentos que nós chamamos de movimentos peristálticos. Esses movimentos, eles têm uma ação involuntária. Não depende da nossa vontade. Tanto para o alimento se deslocar, né? Quando a gente deglute ele da boca para o estômago, quanto também os resíduos serem eliminados, né? Pelo ânus, tá? Nona questão. O diafragma é um importante músculo do nosso corpo. Pesquise e registre sua localização e função. Ele fica entre a caixa torácica e o abdômen, né? E a função deles é permitir os movimentos de inspiração, que é a entrada do ar nos pulmões, e de expiração, que é o movimento de saída do ar nos pulmões. Décima questão. Um jovem jogou futebol por um longo período e, com isso, sua musculatura ficou dolorida e enrijecida por alguns dias, caracterizando a fadiga muscular. Isso se deve, basicamente, ao acúmulo de uma substância nas células musculares submetidas ao esforço intenso. Pesquise e registre que substância é essa e por que ela é produzida. Então, quando nós fazemos uma atividade física, que nós não estamos condicionados para isso, as nossas células musculares, elas produzem esse ácido, né? Que é o ácido lático. E isso acontece quando a oferta de oxigênio, quando nós não estamos condicionados, ela é menor do que o que os nossos músculos precisam, né? Para funcionar. Bom, agora nós vamos para a página 297, tá? Eu vou deixar aqui só um pouquinho para vocês anotarem, vocês dão uma pausazinha aí no vídeo, tá? Para vocês conferirem esses espaços. Ok? Então, a gente vai ficando a correção por aqui. Agora, a gente vai entrar num novo assunto, que é o capítulo 3, tá, gente? Nós vamos falar sobre o sistema nervoso, né? Esse sistema é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo. É um sistema que é capaz de detectar e sentir mudanças nas nossas células e também do próprio ambiente. Então, é ele que nos faz interagir com o ambiente. Isso através dos nossos sentidos, né? É a visão, a audição, o olfato. Então, todos esses sentidos, eles estão relacionados ao nosso sistema nervoso, tá? Qual é a função do sistema nervoso? É de captar estímulos do ambiente, né? E do próprio corpo. Vai para o nosso... Para uma área específica, né? Que é o encéfalo, tá? Para ser interpretado e depois ele vai mandar uma resposta, uma resposta, né? Para os órgãos que vão receber essa resposta. Esses órgãos podem ser o quê? Podem ser os músculos e podem ser as glândulas, tá? Então, todo o tecido nervoso, gente, o sistema nervoso, ele é formado, né? Por células que formam o tecido nervoso. E que células são essas, Chagisele? São os neurônios e as células da glia. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Os neurônios, gente, são as principais células que formam o nosso sistema nervoso. São essas células que conduzem em milésimos de segundo, tá? Uma forma de piscar de olho mesmo, os nossos estímulos nervosos para que eles cheguem de forma rápida e eficiente a partes diferentes do nosso corpo. Para que a gente possa reagir a um determinado estímulo, né? Como, por exemplo, tomar um susto e disparar correndo naquele momento. Então, são células que geram impulsos nervosos, né? Aqui nós temos um neurônio, tá, gente? Ele é formado, ó, pelo essa regiãozinha de pequenos prolongamentos, né? Que nós chamamos de dendritos. Temos aqui o corpo celular, onde está o núcleo. E temos o axônio, que é esse prolongamento maior aqui, tá? E o sentido da condução desse impulso nervoso? Ele começa aqui no dendrito, passa para o corpo celular e depois segue para o axônio, que tem essa outra terminação aqui. E onde é que vai estar outro neurônio, professora? Nós temos uma cadeia, gente. São trilhões de neurônios que nós temos no nosso corpo. Um outro vai estar aqui, vai ter outro aqui. E na região que termina o neurônio e começa outro, né? Que deveria ter outro, tá? Nós temos uma região que nós chamamos de sinapse. E essa sinapse nada mais é do que uma região muito próxima que existe entre o neurônio e outro, onde são depositadas as substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Como adrenalina. Vocês já ouviram falar quando a gente toma um susto, né? Bem grande. A gente sente aquela descarga de adrenalina no nosso corpo. Então, a adrenalina, ela é uma substância neurotransmissora que faz com que a informação nervosa, ela chegue bem rápido às nossas células e que a gente possa reagir de uma forma mais rápida também. Quando fugir, né? Na fuga de um, vamos supor, um assalto. Ou quando você mesmo toma um susto qualquer, tá? Em alguma situação de estresse, tá? Agora, nós vamos falar sobre outro grupo de célula que também compõe o nosso sistema nervoso, que são as células da glia, que são também chamadas de gliócitos, né? Essas células, elas vão estar bem próximas aqui ao neurônio, ó. O que tá de amarelo é o neurônio, tá, gente? Dendrito, corpo celular e o axônio. Então, aqui nesse axônio, nós temos estruturas, células como os oligodendrócitos, tá? A bainha de mielina e outras células aqui, que vão ter a função não de transmitir os impulsos nervosos, as informações nervosas, mas sim de proteger, nutrir e sustentar os neurônios, tá? Tá coberto aqui, os neurônios, ok? Bom, agora nós vamos falar sobre quais são as estruturas que compõem o nosso sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é dividido em dois grupos. Sistema nervoso central, SNC. Sistema nervoso periférico, SNP. Por sua vez, o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, que nós vamos estudar hoje, essa parte aqui, tá? Sistema nervoso. Na próxima semana, a gente vai estudar sobre o sistema nervoso periférico, que é dividido em somático, autônomo, o autônomo dividido em simpático e parasimpático. Então, na aula de hoje, nós vamos falar apenas dessa primeira parte aqui, que corresponde ao sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, o próprio nome sugere, né? Ele é a sede, é a região que vai receber todos os estímulos e os comandos, né? E vão desencadear as respostas para aqueles comandos. Então, é o órgão sede, né? É a sede, como o próprio nome diz, sistema nervoso central. É ele que recebe as informações, decodifica isso aí e manda uma resposta elaborada, tá? Por sua vez, o sistema nervoso central, ele é dividido em duas partes. Encéfalo e a medula espinal. Primeiro, nós vamos falar sobre o encéfalo, ok? O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, mais cerebelo, mais o tronco encefálico, ok? Essa região aqui, que está da mesma cor, o cérebro, ele é dividido em hemisférios cerebrais, né? Direito e esquerdo. O hemisfério do lado direito controla as ações do nosso corpo do lado esquerdo. E o hemisfério do lado esquerdo do nosso corpo controla as atividades do lado direito. Aí nós temos o cerebelo, tá? E temos o tronco encefálico, que é dividido em três regiões. Bom, a gente vai falar agora sobre o encéfalo, né? O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é o local da nossa inteligência, memória, né? Recordações, estímulos, ok? E ele é dividido em três regiões. O tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, como mostrava a imagem anterior, ok? O cerebelo, a principal função dele, é estar relacionado com a coordenação motora do nosso corpo, né? Proporcionando o nosso equilíbrio. Então, se você, por exemplo, né? Que Deus o livre tem um acidente que vai comprometer essa região do encéfalo, chamado de cerebelo. Quem tem lesões, né? Nessa região, ela fica sem equilíbrio, sem o movimento, tá? E nós temos o tronco encefálico, que ele é constituído pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. E ele vai conectar o cérebro à parte da medula, ok? Aqui a gente tem o encéfalo, né? Como um todo. Temos o cérebro, que constitui a maior parte. Temos o cerebelo, que fica aqui na região da nuca, né? Da nossa cabeça. E temos o tronco encefálico, que vai unir o cérebro, vai ligar o cérebro até a medula espinal. Agora a gente vai falar sobre a medula espinal, né? Ela nada mais é do que uma continuação do nosso encéfalo, aquela terminação lá do tronco encefálico. E ela vai passar por onde? Ela vai passar por dentro da coluna vertebral. Então, ela vai ser protegida pela coluna vertebral. Ela vai medir, né? Em média, 40 centímetros, tá certo? Ela vai desde a vértebra cervical, a primeira, que é aquela que fica aqui, ó. Logo na nuca, né? No começo do pescoço, tá? E ela vai até a segunda vértebra lombar, aqui do final das costas. E essa medula, ela é responsável por que nós chamamos de ato reflexo. Não sei se vocês já viram, em desenho animado, um médicozinho batendo o martelo no joelho do paciente. Isso é pra ver se aquela pessoa, ela tem o seu ato reflexo, ele está funcionando normalmente. Então, é uma resposta involuntária, gente. Aqui a gente tem a medula que fica aqui por dentro, tá? Quando tem um movimento de bater no joelho, né? No tendão aqui da patela, essa informação, ela não vai até o meu cérebro. Ela vai só até a medula, que está aqui dentro da vértebra. E imediatamente ela volta. Ela volta dando o quê? Uma resposta para aquele estímulo que foi o martelinho batendo. E aí, a minha perna, ela vai o quê? Ela vai mexer involuntariamente, tá? Então, isso é o reflexo da medula espinal, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui, tá? A agenda vai seguir de forma complementar. E aí, a gente se encontra na próxima aula, para fazer a correção e para dar sequência a esse capítulo 3. Então, tenham todos uma boa semana.